Olá pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre você faz o que gosta, ou melhor, já descobriu qual é o seu hobby, o que te deixa feliz? Vem comigo! Meu nome é Romildo Cavalcante, para você que está chegando no canal pela primeira vez, nesse canal eu faço um unboxing e review de produtos ligados à saúde e segurança e produtos tecnológicos que possam ser utilizados para fazer prevenção de acidentes, para te manter saudável e seguro. E também falo de assuntos que possam gerar sentimentos, possam gerar saúde, possam gerar prevenção. E hoje eu quero falar com você sobre isso, porque nesse canal eu tento fazer tudo de forma direta, sem enrolação. A primeira pergunta é, você vai ser feliz quando? Quando você tiver conquistado todos os seus sonhos, tiver alcançado todos os objetivos, ou melhor, você tiver conseguido alcançar o sonho de outras pessoas, o que você acha? Se você esperar isso, pode ser que demore muito tempo e você passe muito tempo infeliz e frustrado. Porque muitas vezes nossos objetivos são de médio e longo prazo. Aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com saúde e segurança? Aí eu respondo para você que tem tudo a ver. Porque a gente fala tanto de saúde mental, e muitas vezes nós deixamos de lado isso. Nós vamos viver na nossa vida automaticamente, e vamos analisando, vamos cuidando daquilo que parece ser concreto, parece ser... Isso é justo, isso não é errado de fazer, mas a gente negligencia a nossa saúde mental. E é nesse ponto que eu quero conversar com você hoje. E para falar disso, eu não quero contar nenhuma história que eu vi na internet. Eu vou falar de mim mesmo, como um exemplo prático com relação a isso. Eu, quando eu era jovem, eu praticava vôlei, basquete. Esses eram meus hobbies, e fazia muito isso. E também corria. Corria para todo lugar na cidade, enfim. Eu tinha uma vida física muito ativa. E isso me deixava feliz, é claro. Porque eu fazia isso porque eu gostava, isso era o meu hobby. Mas com o passar do tempo, isso foi deixando de lado, foi ficando para trás. E aí, outro hobby foi adicionado à minha vida. Que é, eu aprendi a tocar violão. Inclusive, agradecer o irmão da Igreja Batista, lá de Nova Odessa, da Batista Central, que me ajudou nos primeiros acordes, né? Acho que ele me deu três, quatro aulas, e depois eu fui sozinho, continuando o meu aprendizado. E se tornou meu hobby também. E depois de algum tempo, motivado por uma colega de trabalho, ela falou assim, Romildo, por que você não faz vídeos daquilo que você conhece? Daquilo que você mais conhece, que é a sua profissão. E eu já estava começando a fazer edição de vídeos, captura pelo celular de vídeos da empresa. E eu comecei. Isso já foram oito anos. E eu descobri que fazer captação de vídeos, e depois editar, e postar, fazendo alusão, fazendo o link, as conexões com as normas, com as regras, com os procedimentos, eu vi que isso me dava muito prazer, e me dá muito prazer. Então, se tornou o meu hobby. E tem uma frase que esses dias eu ouvi, acho que alguém perguntou para um humorista, o que era sucesso para ele. E ele respondeu, o sucesso para mim é fazer aquilo que eu gosto. Então, quer dizer, para mim também é fazer o que eu gosto. Então, eu posso dizer que eu sou um homem de sucesso, porque eu faço aquilo que eu gosto. Tanto na minha profissão como primeira fonte de renda, como o meu hobby, que seria captura e edição de vídeos. E depois, com o tempo, eu fui verificando que, se eu fizesse vídeos mostrando situações, corrigindo, fazendo as conexões, as pessoas gostam muito mais, e é uma forma andragógica de aprendizado. Porque o adulto aprende de forma andragógica, com situações que têm mais a ver com o dia a dia dele, que ele pode se palpar. A pedagogia voltada para a criança, a andragogia, ensino voltado para adultos. E aí é uma forma lúdica, né? E os vídeos se tornarem isso também. Então, para fechar esse vídeo com você, a primeira coisa que você deve fazer, primeiro, descubra o que te deixa feliz. Descubra qual pode ser o seu hobby. Agora, não espere você fazer o seu hobby de forma 100% adequada. Quando eu comecei a editar vídeos, meus vídeos eram bem mal editados, bem mal captados. Não quer dizer que ainda não sejam, mas ele melhorou muito, você pode ver. Hoje eu tenho equipamentos, hoje eu tenho iluminação, mas mesmo assim, eu posso melhorar a cada dia. E eu comecei a fazer a edição de vídeos da captura, mesmo antes de saber. Eu vi na internet vídeos muito bem elaborados, só que eu não ficava esperando ao dia que eu estiver fazendo bem feito, eu vou fazer e vou postar. Não, eu comecei a desenvolver. Então, essa é a dica. Não espere você fazer aquilo 100% para começar a fazer. E segundo, não espere ter os equipamentos de ponta, porque pode ser que isso demore e talvez você nunca tenha. Mas comece a fazer, porque isso vai te dar prazer. E se você ficou até agora, é a hora de você deixar aquele like, é a hora de você se inscrever no canal, caso ainda não seja, e compartilhe com a sua rede social. Tchau. E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Fique seguro.